Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal Motorhome RS Brasil. Hoje vamos apresentar este Motorhome top de linha, pessoal. Muito bonito mesmo. Se você chegou agora aqui no canal e ainda não se inscreveu, se inscreva, é de graça, isso não custa nada e também deixe um like nos vídeos, isso também ajuda muito o nosso canal a crescer, tá legal? E aí está o Motorhome à venda, vocês podem ver que é um Motorhome muito bacana, tem slide-out também no veículo, então isso também dá uma amplitude para a casa. É o Motorhome Ventura da marca Volkswagen, modelo 9.160, o comprimento dele 8,80 metros e quilometragem ele está com apenas 45 mil quilômetros rodados, então é uma quilometragem bem baixa, um veículo, dá para se dizer, novo, motor a diesel, rodado duplo na traseira, Motorhome, para quem gosta de Motorhome, né, quer só dar uma olhada ou às vezes até adquirir o veículo, esse veículo aí está à venda, como vocês podem ver, é um veículo top de linha, praticamente novo, tem slide-out, um veículo muito completo. Vamos passar para vocês todos os detalhes e também o valor que o proprietário está pedindo. E aqui embaixo, na descrição desse vídeo, vai ter o contato dele, então se você ficou em dúvida com alguma coisa, se você quiser entrar em contato para saber mais sobre o veículo, vai estar tudo aqui embaixo na descrição desse vídeo. Lembrando que a gente também não tem vínculo com os proprietários, a gente só tenta trazer aqui no canal os Motorhomes que estão à venda, tenta só mostrar para vocês, né, o máximo de detalhes possíveis, e aí você decide se quiser dar uma olhada, quer comprar, né, a livre escolha. Você sempre tem o contato do proprietário aqui embaixo na descrição, tá bom? A gente não ganha nada com isso, a gente não pede nada para fazer os anúncios, a única coisa, deixa seu like, deixa um comentário bem bacana aqui embaixo, isso ajuda muito o nosso canal, tá bom? E aí está, pessoal, olha só o interior do veículo, vocês viram os bancos, muito confortáveis, hein, os dois são giratórios, realmente um luxo esse Motorhome. O acabamento dos móveis, o estofamento, tudo impecável, claro, sendo uma trombetura, né, tem que ser nesse estilo aí, como vocês estão vendo, top de linha, pessoal. Aí a parte dois light-out, que fica nessa dinete, uma dinete também muito bacana, olha o espaço que tem interno. Tem TV, uma TV bem grande também nessa posição, janelas com blackout, tela mosquiteira também. E olha, para vocês terem uma visão geral, olha o espaço interno que tem este Motorhome. Olha, realmente um luxo, muito confortável, no detalhe para você, com o slide aberto, é claro que fica nessa parte da direita, né, da sala, e fica um espaço realmente gigante, muito bom para quem precisa e para quem gosta, né. Esse veículo já está documentado para o Motorhome, para seis pessoas. A localização do veículo, ele se encontra em São Leopoldo, no Rio Grande do Sul. O ano do veículo, 2012, e a montagem foi feita no ano de 2020. Uma montagem, então, bem recente, e o veículo, por ser 2012, está com uma quilometragem muito baixa, né, apenas 45 mil quilômetros rodados. Então, vocês podem ver, uma cozinha também bem completa, com certeza, né, o veículo aí está muito bem equipado. A marca Vetura, então, modelo referência é 458, tem aquecedor, ar-condicionado, câmera, clarabóias, conversor, engate de reboque, tem refrigerador, micro-ondas, tudo funcionando, pessoal, tudo em ótimo estado aí, tudo realmente quase novo, 2020, que foi feita toda essa montagem, então, relativamente novo ainda, os móveis, né, o acabamento também, tudo muito bem feito, os cantos arredondados, né, os detalhes aí que fazem a diferença. Olha só o detalhe, a cozinha, fogão cooktop, duas bocas, um micro-ondas nessa parte de cima também, iluminação toda em LED, né, do veículo, que já ajuda também na economia de energia. Uma geladeira, como vocês estão vendo, bem grande também. Esse veículo também conta com climatizador, forno elétrico, móveis todos em fórmica, né, tudo 100%. E também, além dessa cozinha interna, também, claro, tem uma cozinha externa, para você que gosta de acampar, então, pode usar essa foguinha, essa cozinha externa também. Forno elétrico, climatizador, então, como eu havia mencionado para vocês, tem tanque de água servida, tanque de água de detritos, né, tudo muito bem pensado, tudo pronto para viajar. O veículo também está com ar-condicionado, é equipado, né, como vocês podem ver no quarto, olha só o detalhe também do quarto. No quarto também, além do ar-condicionado, tem o climatizador, fica bem em cima da cama. Janela bem grande também, para entrar mais luminosidade para o quarto, todo um acabamento também, fizeram nessa parte do quarto, os móveis todos combinando, umas cores todas muito bonitas mesmo. Realmente um espetáculo de motorhome, que vocês estão vendo, que a gente está apresentando para vocês. E também, pessoal, está à venda, então, se você está procurando um motorhome desse nível, um motorhome um pouco maior, né, com um valor agregado também, está aí uma grande oportunidade para você. E se você veio apenas para dar uma olhada nos motorhomes, né, como tem muita gente que gosta também de olhar e sonhar com um dia, poder adquirir um motorhome para cair na estrada também. Então, seja muito bem-vindo aqui no canal, a gente tem vídeo todos os dias, tá? Todos os dias a gente apresenta algum motorhome, tem esses que são mais luxuosos, né, outro um pouco maior, e tem também os mais simples, um pouco, com valor mais acessível, van, ônibus, micro-ônibus. Então, tem muitos vídeos aqui no canal desse tipo de veículo, esse tipo de casa sobre rodas. Olha só o detalhe do banheiro também, banheiro bem completo, pessoal, com uma janelinha, secador de toalhas, um vaso com pedal, e também todo um acabamento, né, para dar um toque especial para a casa e para este veículo. Claro, a boia bem em cima também. E o valor, então, pessoal, para este motorhome que o proprietário está pedindo, R$ 979 mil. Essa é a pedida, então, para este motorhome, um valor bem alto, claro, mas é um motorhome muito luxo, né, materiais todos de primeira, acabamento todos 100%, realmente um motorhome muito bonito, muito bem feito e praticamente novo. Então, já deixa nos comentários se você gostou, e será que o valor está dentro para esse tipo de veículo? Já deixe nos comentários a sua opinião para a gente, tá bom? Grande abraço aí para vocês, fique com Deus, tchau, tchau!